Você acabou de registrar sua música, realizou seu código de SRC, fez tudo certinho, aí depois você descobre que a tua música, o título da tua música, é igual a outros 50 artistas e compositores. Tem solução, Alex, para eu resolver isso daí sem ter que mudar o título? Tem outra forma mais simplificada aí de eu resolver isso? Tem sim! Bora lá! Olá a você! E aí, tudo bem aí do outro lado da telinha? Bom, hoje eu vou ensinar para você como que você faz para acertar se acaso você tem um título de música igual a outras músicas com o mesmo título. Um pequeno merchan rapidamente aqui, se você tem interesse de criar suas músicas no conforto da sua casa e ganhar dinheiro com a sua música de forma digna, eu te convido a conhecer o meu curso de produção musical que eu estou deixando o link aqui abaixo na descrição, você vai aprender bastante, entre outras informações muito legais. Bora lá! Mostrando como que faz para acertar sem a necessidade de você alterar o título. Claro que você deve ser já afiliado no portal da Abramos, você vai acessar aqui o portal da Abramos, você vai colocar o teu e-mail, você vai colocar a tua senha e aí você vai clicar aqui em entrar. Aqui dentro do portal, para você regularizar o teu título, que é igual a de outros artistas, você vai selecionar a opção Cadastro, depois você vai selecionar a opção Obra e aqui você vai colocar o título da obra, que é igual a de outros títulos de outros artistas. Você vai colocar o título da obra e você vai colocar o intérprete. No caso aqui eu vou colocar Aos Teus Pés, na Tércia Andrade, que é a própria intérprete. Clicar em Buscar. Eu estou suprimindo as informações, que isso aqui não é interessante para vocês, mas eu quero que vocês prestem atenção aqui. Vocês podem ver, eu estou dando até um zoom aqui na tela, a situação está como aceita. Porém, você tem três opções aqui, tá? Alterar, clonar ou excluir. O que eu vou fazer? Vou clicar em alterar. O que eu vou alterar aqui? Começar a dar próximo, tá? Aqui tem a letra da música dela, tudo. Até chegar na parte de referência conexa. Olha como é simples de resolver isso, tá, pessoal? Ó, um próximo aqui. Eu como compositor e tudo mais, né? A parte da na terça, tudo bonitinho. Dou mais um próximo. Aqui em outros títulos, tá? Não vou mexer em nada. Agora aqui, galera, em referência conexa, que você tem que acertar. O que você vai fazer? Você vai clicar aqui no mais. E você vai colocar aqui, ó, intérprete, ó, na terça, Andrade, tá? Gravadora, no caso, aqui seria eu, né? Então, mas eu não vou colocar. E aí você vai fazer o quê? Você vai dar um ok. E agora aqui, sim, você vai clicar em aceito termo. E você vai clicar em salvar. Pronto, problema resolvido. Agora, o que que acontece? Agora o ECAD, tá? O sistema do ECAD vai procurar pelo título da obra. Aos Teus Pés, com qual intérprete, pra pagar tudo direitinho, pra não dar créditos retidos, tá? O sistema vai procurar Aos Teus Pés, mas quem que é a própria intérprete? É Fernanda Brum? Não. Essa música aqui é da Ana Tércia Andrade. Não vai gerar créditos retidos. Só porque eu fiz aquela regularização de referência conexa. Eu já vou me despedindo de todos com muito carinho, desejando muita música em nossas vidas, como sempre. Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Excelente sábado, excelente domingo, excelente semana. E nos vemos até o próximo vídeo, pontualmente, todo sábado, 8 horas da noite. Forte abraço. Até mais, pessoal. Fui. Tchau. Tchau.